Música Você que está buscando um ensino médio de qualidade e uma capacitação profissional venha fazer parte do curso técnico edificações do IFPR em Foz do Iguaçu. Aqui, além do ensino de qualidade com professores capacitados, você terá aulas práticas para o desenvolvimento das atividades do técnico edificações, adquirindo conhecimento na área de materiais, construções, projetos, orçamentos e fiscalização de obras. Música 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 Durante o curso, você poderá participar de projetos de pesquisa e extensão, agregando mais valor ao seu currículo. Também, você terá a oportunidade de fazer o estágio e colocará no mercado profissional. Música 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 Música